Olha só, falamos desde Uruguaiana, em frente a Ponte Internacional, que liga a cidade vizinha de Passo de Los Libres, na Argentina, para informar que depois de três dias do trânsito pesado, de caminhões e ônibus fechado, ele será retomado nesta segunda-feira. Após a análise de técnicos do DENIT, nesta manhã de segunda-feira, 19 de setembro, foram liberados o trânsito. Aliás, foi emitida uma nota para as autoridades argentinas, que aí sim precisam emitir uma segunda nota, liberando o trânsito entre os dois países. Neste momento, o DENIT informa que algumas alterações serão feitas nesse transporte. Primeiro, que segue esse sistema pare-siga, com uma das vias só liberadas da ponte. Segundo, é que haja um distanciamento mínimo entre mais ou menos 100 metros entre um caminhão e outro. Terceiro, a velocidade do caminhão, dos caminhões, ônibus, eles não podem ultrapassar 20 km por hora. E uma quarta recomendação é que não haja a retenção desses veículos pesados em cima da ponte. A gente tentou gravar junto a cabeceira, para mostrar que tipo de trabalho foi feito ali nos problemas que a ponte apresentava, mas não foi permitida a gravação pela Polícia Rodoviária Federal. Nenhuma das autoridades liberou a gravação, nem fotógrafos, ou seja, nem fotografia, nem imagens. Estamos atentos a todas essas informações, porque nessa ponte já circulou, entre o mês de janeiro e até o dia 31 de agosto, segundo fonte, é o Sindicato dos Despachantes do Rio Grande do Sul, só que já passou 6 bilhões de dólares em cargas. Então, é um dos mais importantes corredores internacionais da América do Sul. Merece uma atenção destacada, principalmente por parte das autoridades, especialmente para que não chegue nesse ponto que nós estamos vivenciando hoje, causando grandes prejuízos e problemas para todas as camadas da sociedade. Estamos atentos.